Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês uma forma de como você pode estar fazendo uma formatação no celular de vocês pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando passo a passo para vocês de como você pode estar fazendo essa formatação. Certo pessoal? Então, vamos para o vídeo. E lembrando que esse modelo de formatação que eu vou estar fazendo, você vai estar pagando todos os dados que você tem no seu dispositivo. Fotos, vídeos, músicas, arquivos, documentos, entre diversos outros fatores. Então, antes de fazer a formatação, recomendo a você que você esteja salvando esses seus dados assim no notebook, computador, pendrive, para que você não esteja perdendo eles 100%. Porque depois da formatação, ele vai estar apagando tudo que você tem no seu dispositivo, certo? Então, vamos lá. Para você fazer a formatação, você vai estar vindo aqui no botão de desligar, vai estar desligando primeiro o seu dispositivo e vai estar esperando ele desligar, certo? Então, quando ele desligar, aqui vai ser iniciado o modo de formatação. E o que você vai estar precisando fazer agora? Você vai estar precisando pressionar o botão de desligar com o de volume mais ao mesmo tempo. Você vai estar pressionando os dois juntos. Vou estar vindo aqui, vou estar pressionando os dois até aparecer aquela tela da Xiaomi. Quando ela aparecer, você vai soltar o de desligar e vai estar apenas pressionando o botão de volume mais até aparecer o ícone do modo de recuperação. Vai estar segurando aqui até aparecer o ícone. Apareceu o ícone, pessoal. Você já pode estar soltando aí a tela do seu dispositivo. E agora, o que você vai estar precisando fazer? Você vai precisar pressionar o botão de desligar e dar apenas um clique no botão de volume mais. Vai estar pressionando esse e um clique aqui acima. Apareceu essas opções, pessoal. Vamos estar vindo aqui nessa opção de Wip Data, que no caso é o que a gente vai estar fazendo na formatação do dispositivo. Para você manusear aqui, você usa as teclas de volume com a tecla de botão de desligar e vai estar clicando aqui na opção, certo? Vai estar vindo aqui, vai vindo nessa opção de Factor de Tata Reset. Vai estar fazendo isso. E agora, pessoal, você vai vir novamente nessa opção de Reboot de Sistema. Vai estar clicando aqui. E agora, ele já vai estar meio que formatando o celular de vocês, certo, pessoal? Então, você só vai estar precisando ele iniciar aí, que a formatação vai ser concluída, certo? Eu vou estar pausando aqui e quando ele voltar, eu mostrarei para vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, o celular já reiniciou. Como vocês podem ver, ele já está pedindo para fazer aquelas configurações básicas, né? De como você configura ele. Vou estar fazendo aqui rapidamente com vocês. Vou estar apenas mudando o idioma aqui. Vou estar pulando algumas etapas. Vai estar iniciando aqui. Vou estar confirmando essas opções de idioma. Vou estar concordando esses termos aqui. E vou estar passando. Aqui ele vai estar perguntando se você vai estar inserindo algum chip. No meu caso, então, vou estar inserindo. E vou estar pulando essa etapa. Aqui eu vou estar passando essa etapa também de estar conectando ao Wi-Fi. Vou estar avançando aqui sem conectar. Aqui ele vai estar fazendo alguns ajustes da Tiora. Você pode estar configurando aí depois no seu dispositivo. E agora, vai estar aparecendo algumas opções de serviço do Google. Vou estar vindo aqui e vou estar confirmando. Aqui ele vai estar pindo para você definir uma senha PIN no celular de vocês. Eu também vou estar pulando essa etapa aqui. Mas essas opções você pode estar configurando depois, pessoal. Como vocês podem ver aqui, já vai estar aparecendo algumas configurações básicas. Basta você confirmar. Vou estar pulando essa etapa. E o celular já vai estar iniciando, pessoal. Basta você estar esperando essa tela de carregamento. E depois do seu dispositivo, vai estar ligando normalmente, certo? Bem simples aí que você está executando essa formatação do celular de vocês. Então, vamos estar esperando aqui rapidamente aparecer a tela de carregamento. Mas acho que vou estar pausando aqui o vídeo. Quando ele voltar, eu volto com vocês. E bom, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o celular já iniciou tranquilamente. Como vocês podem ver, os aplicativos já estão aparecendo e tudo. Ele vai estar funcionando normalmente. Então, você pode estar usando esse método aí de fazer a formatação do seu celular. E o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!